Salve rapaziada, voltando aí com o detonado aí de Driving, né? Lembrando vocês que o Driving 2 foi zerado ao vivo, tá? O único canal do YouTube aqui do BR zerado ao vivo. Tamo junto, vamo lá. Tô aqui com o convidado aqui, ele já conhece lá da minha amiga aqui, ó. Um oi, gente. E aí, pessoal? Tá me dando aquele cara do PC? Cheat arte. Não vai rodar 4K, não vai. Se rodar 4K, eu dou a chave da lógica, o bagulho apareceu 4K60HDR Ultra. Não dá a chave da lógica, não. Esse cara era o driver, até ele teve um acidente. Não parece aquela parte do... da saída ali do galpão, no Drive 2? É a parte que tu foge do galpão quando o diário tem que te certo, aí tu dá um soco no topo dele. Não parece, Alan? Semelhante. Não, um galpão inteiro, meu irmão. Pistol. Pistol. Pistol, quando pega... Turok, pô. Quando tu pega a pistola, fala pistol. Quando tu pega a arma. O 2 não fala. O 2 sim que fala. Não, o 2 que fala. O 1 não fala porra, não. Não, o 3 que fala. O 3 não gostei não. Genérico, calma. O 3 não gostei não. Filho, 1 e o 2. Obrigado. O 2 é foda. Joguei muito 2 lá. 1 e o 2. Vamos fazer uma TVzinha. Põe um negócio. Take a ride. Option. Take a new job. Cadê replay mission? You have. Aceite missão. Aceitar missão. Replay. Não é mesmo, né? Táxi! Caraca! Bonito, né? Assustar o cara, João! Assustar o cara! Assustar o cara! Pela aí, assustar o cara do maluco! 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 Ah, meu Deus! E o lag? A moral é do jogo mesmo, essa porra, não é possível. Vai, caramba! Isso é um tiro, assado. Tá louco? Pra assustar ele. Ele tá na contramão agora. Vamos jogar. Quase que eu ganhei ele. Eu botei o marcador de FPS ali em cima pra ver se eu consigo... Ele vai ficar cagando nas calças. Mas eu acho que vai pra cá. Eu passei no meio do bagulho, bati, bati, sacanagem. Não vai bater não. Ah, óbvio. Tudo bem. A barra dele está caindo. Eu acho que é São Francisco. Meu Deus, canta! Caralho, velho! Caralho, velho! Bom, bom, bem. Eu tô caindo. Eu tô caindo. Eu acho que é São Francisco. Qual foi?! Caralho, olha! Caralho, olha! Isso, cara! Você quer o que mais? É. Que susto. Quem sei? Porra! Vamo ver lá, mano! Fiquei tão pum 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 pum! Sequenciando, mano! Vou salvar o game aqui, filhão! Save the game, filho! Save the game! Save the game! Next mission! Caraca! Aquele save do Silent Hill ali, eu vou acabar perdendo ele sem querer! Não era nem pra estar aparecendo aí, porque eu só copiei do pendrive e botei na área de trabalho. Apareceu aquele save ali, sendo que aquele save ali eu tinha que colocar ao vivo, mano. Ao vivo não, online pra galera pegar quem quiser jogar Karma Lazy, tipo pistola Lazy. Foi quando eu serei no canal aí o Silent Hill. Agora. Vamo ver o replay. Eu gosto de ver o replay, mano. Me comentar. O replay é foda, mano! Lembra do modo, do modo replay? O que dá pra fazer vídeo? Ta, mesmoxa. Você vai vim do grievão. Isso lá, ó. Entrou o vagabundão, dentro do lado. O que eu quero? Vamo, voo, 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 voo.. Voa, voo, voa, voa, voa. avo, voa, voa. Ai que Deus que eu quero desculpar aqui? werden resources. Vale? Para me entender. O que você quer? Vale? Vale? Eu board? Pararansportar? Foi quando eu dropped mal para oendre. Valeu nas mãos! Vale. Isso é louco, Cachoeira! O que é Tracy? Como é que é Tracy? Como é Tracy? Gatinha! Olha a qualidade de graça do jogo! É mais difícil mesmo! É mais difícil mesmo! Os caras tiverem que eliminem a resolução do jogo pra poder, tá vendo? Os caras tentam mais detalhes, gostei! Muito mais detalhes! Nego sentado na rua, na brincadeira... É... Passamos! Eleninha fechando por aqui, não esqueça de deixar aquele like e ler a descrição também, tamo junto! Até o próximo vídeo, valeu! Deixa eu crer aquela checada na playlist! Valeu! Tamo junto! Tchau!